Haddad tem uma diferença na comparação com o louco, do tarô, a imagem deste tem certo lirismo Sempre que penso no prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, PT, eu me lembro desta carta do tarô Não sou iniciado nesses arcanos, sei lá se isso tem alguma leitura positiva O fato é que ele vai, todo alegrinho, para o abismo Só que há uma diferença fundamental Leiam o que vai na veja.com Volto em seguida O secretário municipal dos transportes, Gilmar Tato, anunciou nesta quarta-feira o mais novo projeto de mobilidade urbana do prefeito Fernando Haddad, PT, para desafogar São Paulo Eliminar 40 mil vagas de estacionamento nas ruas para abrir faixas exclusivas para bicicletas em regiões de trânsito caótico no centro e em artérias da cidade, como a Avenida Paulista Vamos tirar vagas dos carros para uma ocupação do espaço público pelas bicicletas É uma mudança para valer na cidade Se fosse fácil, já teriam feito, afirmou Tato, prevendo o óbvio Reclamações de motoristas e trânsito ainda pior na cidade A medida custará 80 milhões de reais aos cofres públicos Em seu plano de metas, Haddad havia prometido abrir 400 quilômetros de vias cicláveis, ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas Um projeto piloto está sendo implantado em um trecho de 1,6 quilômetro no centro de São Paulo Voltei Sabem qual é a diferença essencial entre o louco do tarô e Haddad? Naquele, há um que de lirismo Em Haddad, não O homem é viciado na arte de mandar, de reeducar na pancada, compreendem? A vida dos motoristas vai ficar ainda pior O trânsito ficará ainda pior Dane-se Vá de bicicleta, ora Haddad tem a visão elitista da política própria dos intelectuais de esquerda Sim, ele é de esquerda, embora não seja um intelectual, mas vive com a turma Os socialistas do alto de Pinheiros, os poetas do Selim, vão achar a sua medida o máximo Eles formam a vanguarda revolucionária do Supercoxinha O prefeito governa para as minorias, para os grupos de exceção Por isso ele criou uma zona liberada para o consumo de drogas Isso não está na lei, mas é o efeito prático do tal programa Braços Abertos Os descoletes acham que droga, como disse uma assessora da prefeitura, é uma forma de sociabilidade, de lazer E eles também são contra carros, o capitalismo, a sociedade industrial, essas coisas Haddad tem um compromisso com seus amiguinos dessa vanguarda que não suja o shortino E só para não deixar passar, Gilmar Tato, secretário de esportes, o amigão do tal deputado estadual Luiz Moura Acha que algo difícil de fazer é necessariamente bom Segundo ele, se cortar 40 mil vagas de estacionamento fosse fácil, alguém já teria feito a... bom Isso é o que Stalin deve ter pensado quando decidiu esvaziar a Chechênia Se fosse fácil, alguém já teria feito Ou quando decidiu expropriar toda a produção agrícola das repúblicas soviéticas, matando 30 milhões de fome Se fosse fácil, alguém já teria feito Ou quando decidiu eliminar toda a elite revolucionária com os processos de Moscou Se fosse fácil, alguém já teria feito No dia em que o prefeito houver por bem de pendurar alguns motoristas pelo pescoço, em guindastes, em praça pública, a moda dos ayatollahs iranianos Nós ouviremos um orgulhoso Tato comentar Se fosse fácil, alguém já teria feito Depois ele vai tomar um aperitivo com Luiz Moura Por Reinaldo Azevedo